E ae galera, toi lá da Vissu! É todo mundo vietnamita, né? Vietnamita, Minasam, Betonamudim, né? E hoje nós estamos indo ali no Rio, né? Vamos tomar um banho, vamos ver se dá certo aí. Então vambora aí acompanhando o rolezinho aí, né? Espero que vocês gostem do rolezinho de hoje. Tem mais um pessoal que tá vindo no carro lá atrás do carro lá. Tá vindo lá atrás lá o outro carro. E vambora, aproveitar a vida enquanto a gente ainda pode, né? Galera, chegamos aí no lugar. Tá aí, ó, o Gatakun. Ele é japonês, tá? Ele não sabe o português, português é o Guacaranai, né? Guacaranai. E ali atrás é tudo vietnamita, tá? E aí nós vamos aqui, ó, tá frio, véi, ó. Vambora tomar um banho aí, ó. Tá frio, véi. Já desanimou, hein? E a molecada tá dizendo que vai pular na água aí. Tá falando que tem pouca água, né? Porque ali, só que eu falei que é fundo. E eu acho que choveu aí essa semana, a água ficou um pouco suja. Deixa eu virar a câmera. Dá uma olhada aí, cara. A água ficou um pouquinho suja. Tá zoado, hein, véi? Mas tá bom. Vamos ver se o molecada vai pular aí. Ficou meio suja aí a água. A água é limpinha. Vambora aí. Ó, pulou mesmo. O molecada pulou na água. Tá gelado. Dá visão. Pulou, pulou também. Tá gelado pra caramba. Mas tamo aí. Lógico que é... Eu só vim aqui no calor, né? Nunca vim aqui. Agora tá... Tá um pouquinho fresco, né? Agora já é... Seis e... Dez da tarde. A água já ficou fria. E a molecada vazou. Não pulou, não. Só eu e os dois aí que pulamos aí. Como que eu vou pular com o celular na mão? Não dá, véi. Mas vamos entrar devagarzinho aí. Pedreiro aqui. A água hoje tá suja. Vamos lá. Vamos ver. Testando aí. Mas tá bom. Não trouxe a GoPro. Tá filmando aí com o celular. E se o celular tivesse slow motion, eu ia pular com ele aí dentro aí. Mas não tem. Mas tá bom. O lugar é bonito. Bonitão. Galera, um vidinho rápido aí. Obrigado pra quem assistiu. Acompanhou até aqui. Forte abraço aí. Davi no Japão. Fui.